Primeiramente, agradecer a Deus a oportunidade de participar da formação e da capacitação das policiais militares. Pode ter certeza que eles cresceram pessoalmente e profissionalmente, então vão ser militares mais capacitados, mais técnicos, em condições de dar resposta em ocorrências mais completas e pronto para contribuir para a região, não só para a unidade do 46, mas toda a décima RPM também. O curso iniciou com 33 militares e concluíram o curso chegando ao final e apenas 22. E esses 22 foram testados de todas as formas possíveis, psicologicamente, fisicamente, tecnicamente, provas práticas, teóricas, levadas à exaustão possível, justamente para contribuir para a formação deles. Só agradecer o comprometimento de todos os alunos, dedicaram bastante, da equipe de coordenação que me apoiou, que sem eles também não seria possível, e agradecer o apoio de todo o comando e de nossos parceiros.